A gente vai falar de música, de alegria, de muita coisa boa. Ontem, domingo, choveu na cidade toda, só que lá no subúrbio, lá em Periperi, o clima esquentou. Dez horas de samba. Já pensou? É! Aconteceu ontem, gente, lá na comunidade do Congo e a gente esteve lá e vocês vão conferir agora. Pode saltar. Se o domingo for de chuva em toda a cidade, no subúrbio perroviário, o clima esquentou. A comunidade do Congo, aqui em Periperi, promoveu uma festa com mais de dez horas de samba, mostrando que o ritmo tem verso aqui na Bahia. O samba tratou, né? Ele vem, ele hoje é uma referência, quando a gente fala, nessa batida diferenciada de vocês, como é que vocês conseguiram criar essa identidade musical? A identidade musical vem diretamente do Samba de Roda Junino, porque é um projeto de Samba de Roda Junino, que a gente saia nas ruas de São João, do Niveira de Brota, sei lá, fazendo nossa rastão, e resolvimos gravar um CD. No que gravou um CD, vamos colocando vários elementos, que criou esse swing todo aqui. Mas a fonte da nossa inspiração é o Samba de Roda Junino. Me diz uma coisa, eu quero saber o seguinte, como é que vocês fazem para estar montando esse repertório, que é um repertório vasto, né? Vocês falam, vocês fazem o Samba, mas vão juntando, mas clamam tudo. Praticamente sim, é tipo assim, porque o Samba de Roda Junino é aberto. São músicas de pequenos, perguntas e respostas. Tudo dentro do Samba de Roda Junino. Paraná, 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 vou sambar. Paraná, 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 Paraná. E esse é o repertório do Samba Trator. E fizemos com que as pessoas abrissem a mente para curtir esse swing aqui, essa energia boa do Samba de Roda Junino. Então pronto gente, Jairinho aqui, o nosso cantor romântico, é um pagode romântico, que deixa todo mundo alucinado com a baladinha, né, quando ele sobe no palco. Queria saber, Jairinho, você, né, que é da nova safra, nova geração dos cantores, o samba tá tomando uma proporção, o pagode romântico, uma proporção tão grande aqui na Bahia. Verdade, e graças a Deus por isso, né. Eu falo por mim, por uma carreira muito jovem, mas que graças a Deus até aqui tem já gerado muitos bons frutos. E é isso, fazendo o samba, fazendo o que a gente gosta de cantar, o que a nossa terra faz de muito bem, e falando de amor que a gente gosta mais ainda, né, Alex. Então, o pagode romântico sempre teve presente na minha vida, mas há três anos exatamente que a gente vem fazendo com a caminhada com a banda, e cada vez o público aqui de Salvador tem conhecido e tem gostado do trabalho, e a gente tem caminhado. A gente já tem o costume de chegar aqui na porta, tomar uma cervejinha, reunir os amigos, fazer aquele churrasquinho. Então, assim, tá sendo muito gratificante a gente poder, né, trazer isso pra comunidade do Congo. E com samba de qualidade, cerveja gelada, e reunir os amigos, né. Tô apaixonada pelo samba, que é um evento fora de sério aqui no nosso bairro, que vai crescer muito mais. O melhor samba do mundo, da Bahia, é aqui, em Piripiri, pode vir, venha com o Piripari. O que a gente pode esperar? Que a gente não deixa ainda de estar sofrendo os impactos ainda lá da pandemia, né, só que a gente tá se reestruturando ainda, você vê que veio o primeiro carnaval grande, né, depois desse tempo parado, o que a gente pode estar esperando do samba comunidade? Moleque, eu tô com os negócios preparados aí na mão de Simão. Tá cheio de assunto! Ele vai soltar meus ciclos, esse negócio que tá guardado aí. Vou soltar agora aí com vontade de trabalhar, como você tá falando. Depois do pandemia aí, foi ruim pra caramba esse momento aí. Mas eu tô aí, com as forças, escudo na frente. Vamos pra frente! Vamos pra batalha! Comunidade é nossa, moleque! Tamo junto, viu? O tempo todo, o tempo todo. E coisa boa! Mandar um abraço pra toda a turma de Piripiri. Que felicidade, gente, poder estar comemorando, né, com muito samba. Foram 10 horas de muito samba e muito pagode. Coisa boa! Um abraço, orgulho retado à comunidade do Congo agora poder proporcionar mais essa alegria pra toda a população.